É o Gazeta Entrevista, já de volta para o nosso terceiro bloco com o tema saúde. Olha, domingo agora, dia 28, acontece um evento de promoção e incentivo à atividade física. É a Live Run, uma corrida de rua, um evento muito interessante. Nós vamos falar sobre isso já, já. Antes, deixa eu dar um recado aqui da Recall Farma e do Barriga Verde. Olha, a Recall Farma e o Barriga Verde prepararam uma super novidade, é a promoção do carrão. Nas compras a partir de R$ 30,00 na Recall Farma ou no Barriga Verde, você ganha um cupom para concorrer a esse carrão que aparece aí na sua tela. É uma esporteja novinha que está esperando por você em toda a rede Recall Farma e no Barriga Verde. Só não vale para as compras de medicamentos na Recall Farma em respeito à legislação. Os demais itens todos você compra e concorre e no Barriga Verde em toda a linha de produtos. Participe, aproveite. Boas compras e boa sorte. E agora eu vou convidar para cá os organizadores da Live Run. Por favor, venham para cá. Boa noite. Tudo bem? Obrigado, Rogério. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tem mais um aí, está chegando. Deixa eu apresentá-los aqui. Olha, estou aqui com o Rodrigo Pires, que é o criador, idealizador do evento, é publicitário e inclusive é colaborador aqui da TV Gazeta, faz parte do time da casa. Tem aqui também o Theo Santiago, que é personal trainer, já com muita experiência nessa área. E o Felipe Santiago, educador físico, que está atuando como voluntário também nesse evento, que tem assim um caráter social, né gente? Também, né? Um viés social, né Rodrigo? É, a Live Run, ela veio para Rio Branco através de um desafio que nós recebemos da Fundação Estudar, do Jorge Paulo Lema, que era trazer inclusão social através do esporte com alto impacto e baixo custo. E a gente não consegue fazer nada na vida sozinho, então para fazer as coisas a gente tem que unir as forças. Foi que eu procurei o Theo e a gente começou a procurar voluntários. E hoje a gente está chegando na casa de 50 para a organização de domingo já, o Felipe é um deles, para fazer essa corrida acontecer lá na Concha, no Parque da Maternidade. E tem tudo a ver com uma tendência muito forte hoje em termos de comportamento, que é a prática de esportes, a prática de atividade física, como uma forma de você se manter saudável. E aí vocês podem falar mais sobre isso. Claro, ultimamente a cultura do Acreano é muito para ir no bar, sair só para beber, não para projetar a saúde nas pessoas. E a gente está querendo fazer esse conceito também, não só para englobar os jovens. Pegar a criança, o adulto, o idoso, cadeirantes, amputados com prótese. E toda a galera que estiver afim e apto para dar uma caminhada, está convidada aí. E lá no domingo, como é que vai funcionar esse evento? Tem uma programação? Tem. Começa às 8 horas e com a aula de alongamento na concentração lá na Concha Acústica. Depois tem a caminhada, a corrida. São dois percursos, um de 3 e um de 5 quilômetros. Quem estiver apto a fazer os de 5 quilômetros, pode percorrer. Vão ter voluntários, vão ter coordenadores lá que vão indicar onde é o percurso certinho. E ela termina na própria Concha Acústica, com a recepção lá no final. E sobre o voluntariado, que é uma outra coisa que agrega valor, inclusive, a esse evento. E é uma tendência também das pessoas doarem um pouco do seu tempo para uma causa nobre, né? Sim, a gente está lá para ajudar os cadeirantes, os deficientes, os idosos, para dar todo o apoio a eles, para eles que possam fazer a prova todinha com alguém do lado. Tem um material promocional, um vídeo, que inclusive a TV Gazeta está exibindo aí nos intervalos comerciais, chamando para a caminhada. Pode colocar no ar, produção. Vamos ver. TV Gazeta e Recall Farma apresentam Live Run Corrida, aula de alongamento, música em boas energias. Vista-se de branco e venha correr nesse dia diferente. Convide seus amigos e família. Evento aberto e gratuito. Domingo, dia 28 de junho, às 8 horas da manhã, na Concha Acústica. Live Run. Boas energias por uma vida melhor. Olha aí, legal. Eu vi ali muitas imagens, muita luz, quer dizer, um evento que tem uma vibe muito positiva, né? É, uma parte importante desse projeto é que a gente pede que as pessoas vão de branco para simbolizar a paz. Nós queremos cortar, jogar uns balões na atmosfera, também simbolizando a paz. E tudo isso com muitas boas energias, né? Pode levar o seu bebê, pode levar o seu avô, o seu avô, para correr junto com você nesse dia, porque vai ter uma estrutura para te receber. Apesar de ser uma corrida de graça, uma corrida social, ela está sendo preparada do porte de uma corrida privada. E isso só pode acontecer por causa dos patrocinadores. E Rio Branco tem vivido nos últimos tempos um boom de academias. A gente sabe que tem muitas academias abrindo e muita gente procurando. Então essa turma toda tem que também ficar ligada nesse evento, né? Que tem tudo a ver. Com certeza. A gente, a empresa que fez a comunicação da corrida, teve um cuidado de criar umas artes para o WhatsApp. E aí os meninos que são da parte de educação física jogaram essas artes nesses grupos. E é engraçado como os grupos também adicionaram a gente. Então grupos de corredores que acordam às quatro da manhã para fazer 24 quilômetros por dia. E essas pessoas todas vão marcar já a sua presença lá no evento. Vamos falar um pouco do aspecto fisiológico da atividade física, né? Porque tem gente que às vezes quer perder peso, quer ter mais resistência, quer ficar mais saudável. A atividade física, qual é o limite dela? Até onde ela beneficia? Em conjunto com a alimentação regulada? Como é que funciona? Isso aí. A prática de esporte para a perda de gordura vem associada com a dieta. A maioria dos clientes que me procuram vem para perder peso. Só que não é só isso. Tem que mudar muito a mentalidade. Vem com a dieta, vai no médico saber como é que está. Depois vem com a própria atividade física. E hoje em dia, nas academias, tem muita gente que não está levando isso a sério. Vou, vou para a academia, passo fome para emagrecer. E não é assim. Tem que ter toda uma coordenação do educador físico, do nutricionista e do médico. Isso tudo englobando num só. E nessas academias, como está um boom, o movimento que mais cresce hoje, o ramo que mais cresce, é de fato da saúde, tem muita gente que não leva isso a sério. Qual é a frequência recomendada para que a pessoa pratique algum exercício, alguma atividade, um esporte? Não, não tem isso. Vai do ser humano, dele mesmo. Claro que certas pessoas têm suas limitações. Vai do educador físico, vai do professor, sabe bem qual que é. E se tem um mínimo de eficiência, de efeitos positivos sobre o seu corpo, duas, três vezes por semana? Não, dependendo até duas vezes por semana, você tem resultado, né? Depende uma vez. Agora a gente vê também alguns excessos, né? Tem gente que acha que só isso vai resolver o problema e acaba se excedendo, passando dos limites. É importante também ter essa responsabilidade. Três horas dentro da academia não resolve, né? É um trabalho de longo prazo. É, isso é. Muita gente quer resultado curtíssimo, em pouco tempo, três, quatro meses. E isso não é, dentro da academia você vem, em um período de seis meses você começa a ter resultado. Rodrigo, você que está sempre na vanguarda desses eventos aqui, cultura, entretenimento, lazer. Então, tem uma nova geração de profissionais nesse mercado, que a gente está vendo despontar aqui no Acre, que está procurando criar uma nova cultura, trazer realmente inovação. Tem sido difícil para você, que faz parte desse grupo? Como é que está essa missão de vocês? Olha, Rogério, eu acho assim, tudo é possível quando alguém acredita na gente, né? É, eu acho que o Marcelo tem uma função muito importante, a Renata, todos os nossos diretores aí, de credibilidade de acreditar, de nos dar a possibilidade de fazer, né? Porque a TV ajuda muito isso a ter acontecido. Eu tenho orgulho de dizer isso, que a TV realizou o show da Oslo lá, levou quase duas mil pessoas para um show de rock. Plotou a concha, foi muito bacana. Eu estava lá. E amanhã a banda vai tocar na abertura do Nando Reis, né? Foi a produção do Nando que escolheu a banda. Isso deixa a gente orgulhoso, porque a TV ajudou isso também, né? E agora a corrida. E aí começamos com uma expectativa modesta de 100 pessoas, e aí mil pessoas, quanto vai ser? E estamos preparados para um grande número, né? E em relação ao mercado, por que esses grandes eventos têm que ter a parceria de empresários, de instituições? Enfim, não dá para fazer nada sozinho, como você falou. Eles têm absorvido esse novo conceito, essa mudança de pensamento? Olha, tem o empresário que chora e tem aquele que vende lenço, né? E a gente, os nossos parceiros aí, as marcas, são aqueles que vendem lenço. São os caras que na crise estão criando maneiras diferentes de se relacionar com seus consumidores, e por isso que eles têm outros resultados. Aí falam, ah, minha loja está boa, a do outro não está legal, mas o que você fez para mudar seu resultado, né? Essas empresas que estão investindo no nosso evento, são uma das empresas que acreditam, que eu acho que vendem lenço aí, em vez de ficar chorando. Muito legal. Agora, no domingo de manhã, que vai ser a data local da corrida, né? Vai ser lá na Concha Acústica, provavelmente vai fazer calor, porque a gente já está aí começando no verão. Qual é a recomendação para a roupa que vai usar, o alimento que vai comer antes? Tênis, roupa clara, né? A gente pede primeiro que vá com a camisa branca, essa é a única exigência que a gente pede. Água vai ter lá, vamos hidratar o pessoal lá. E um bonezinho, algum protetor solar, muito bom, seria isso. Taxa de inscrição, tem alguma coisa? Protetor solar, ele falou, mas vai ter um patrocinador surpresa aí, que vai passar protetor solar no pessoal lá. E taxa de inscrição, cobra alguma coisa? Gratuito, gratuito, aberto, todo mundo sem discriminação nenhuma. É, muito legal. Vamos aproveitar aqui, reforçar bem o convite. Você que está vendo a gente aí, domingo de manhã, não tem nada de mais interessante para fazer. Olha só, está inclusive a arte aí no ar. Aí, live run, precisamos de voluntários, juntos fazemos a diferença. Legal, bacana. Gente, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa. E vocês dois que são profissionais da educação física, quer dizer, estão trazendo para esse evento algo que é muito importante, que é pessoas que estão trabalhando numa área que elas conhecem. Vocês têm aí a academia, a Universidade Federal, outras instituições também, que isso valoriza muito o evento e valoriza os profissionais da área. Claro, claro. E uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos é que, assim, quando você tiver 60 anos, o que você quer estar? Uma cama, precisando de ajuda ou dando uma caminhadinha na rua? É, isso é o que eu falo para os meus amigos. Você tem que pensar agora. Pensar agora, novamente. Quando chega lá, está saudável. Isso. Beleza, então. Obrigado pela vinda de vocês. Parabéns. Fique à vontade para reforçar aí o convite. Não, mais uma vez, obrigado pelo espaço. A TV é não só uma divulgadora, mas é também a patrocinadora oficial desse evento. Tudo isso só pôde acontecer devido à participação da TV. Eu acredito que todos os jornalistas estão muito envolvidos aqui. vão ter três programas lá, cobrindo ao vivo a corrida no domingo. E agradecer aos patrocinadores, porque essa corrida só pôde acontecer devido a eles. E os voluntários, que, assim, foi um desafio. Muita gente disse que não era possível realizar uma corrida, um evento, com voluntários, com gente que não tivesse interesse financeiro. e a gente sentir isso na pele, que ainda existem pessoas que querem só transformar a sua cidade num lugar melhor, é muito legal. Isso vale muito a pena. Muito bem. Obrigado pela vinda. Você está convidado para, domingo de manhã, participar da Live Run. E o Gazeta Entrevista de hoje fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Muito obrigado. Um forte abraço, uma ótima noite e até amanhã. E o Gazeta Entrevista de hoje fica por aqui, agradecendo a sua audiência.